Média aí Emerson? Oi, iniciamos agora, iniciamos a aplicação dos blocos, sai lá, vai seguir essa linha até lá em cima, lá, na diagonal, ali já aplicamos tudo já, já fizemos já a aplicação dos blocos, aqui também, iniciamos agora ali, fazendo esses blocos aí, ó, de 1 por 1 por 10 centímetros, colar tudo aqui e depois fazer o tratamento, tratamento com malha e argamassa basicote, aí como é que fica, fazer volumetria, fazer moldura, fazer todo tipo de trabalho, né, de volumetria, isso aí é excelente esse material, trata com malha depois, né, é, tudo é, vamos colando ele, ó, já tá coladinho daí aqui, colar tudo dele até lá, tem que colar ele amarrado, ele, né, pra não ter problema com trinca, na verdade, se você nem amarra ele, não trinca por causa da malha, mas é, o ideal é por, né, é por, por, as placas todas amarradas, já batia a linha agora aqui, ó, já alinhei até lá em cima, agora é só cortar, bitasa, 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 coulda até lá em cima, Ó, caralhinha certinho Vou cortar até lá no final, agora O que a gente põe o outro dia, esse já tá seco já O que a gente fez ontem O que a gente fez hoje, o que a gente fez hoje ainda não secou Olha essa moldura Vai ter uma luz de LED, né Essa moldura bem... Fora, fora Vai passar aqui também, tem que embutir aqui Vai até lá em cima, vai ter uma iluminação de LED aqui Daí Aqui ó Aqui vai passar uma iluminação de LED Vai colar bem Vai colar bem aqui Retinho, filé Foi só Foi só Foi só Foi só Foi só Põe um pouco de massa na parede também Pra grudar na parede Já fiz o encaixe aqui do granito ali Vai olá Vai olá Foi só Foi só Foi só Quem tem que ir pra alguma coisa Foi só Essa parte aí das molduras já foi aplicada, vai até lá em cima, aí já colocamos a moldura ali, vai vir lá do chão, vai subir, como a janela que vai ser embutida a gente fechou aquele espaço lá, por dentro eles vão colar um adesivo preto, aí vai ficar esse espaço, que a janela vai ser embutida, e essa moldura aqui que vai uma LED bem ali, ela vai até lá em cima, fechamos ali já, fechamos aquela parte ali, depois vamos tratar tudo com a malha e a argamassa Base Coat, já alinhamos ela, deixamos retinha, bem ruim o vídeo aqui, porque desfoca aí, ela vai até lá em cima, já está toda alinhada, depois ainda vai entrar com o tratamento aqui, malha e a argamassa. aqui ó, falta cortar ainda, ela vai cortar a réplica, isso está sem cortar, está suco também, vamos cortar ele aqui reto, que não vai nada, não vai iluminação, só aqui desse lado que vai iluminação, dessas duas janelas, dessas duas portas, mostra aqui, aqui já está com um ademão já, já ponhamos um ademão, já temos com argamassa, ponhamos um ademão já, vai passar mais uma direto, aqui ó, parei agora, parizinho, prontinho para projetar. Aí agora vamos iniciar os tratamentos com a malha de fibra de vidro, argamassa Base Coat, Base Coat, vamos iniciar os tratamentos agora nessas colunas aí ó, vamos iniciar os trabalhos. Primeira ademão, só para colar a tela, aí agora, dar uma quebrada de lixa nela aí, e passar a segunda, vamos passar a primeira ademão em tudo lá em cima primeiro, né, fazer todas primeiro, passar o ademão, colar a tela né, depois nós façamos mais um ademão para deixar bem frio lá, só para facilitar, né, nessa malha aqui ó, essa malha aqui é grossa pra caramba, tá pronta para esconder onde? E aí é aqui o serviço já pronto ó, essa parte desse pintor já pintado, tá vendo? Fica assim ó, com a textura projetada já ó, foi feito esse volume aí, nesse canto, né, nessa parte aí, feito essa dali também, com a moldura para pôr a LED e aquela lá também descendo. Essa moldura também foi feita aqui com um bloco, aí eu fiz o friso no meio do bloco e tratei com a malha, aliás a malha tá até lá, tem que cortar ela para pôr a capa daí. lá em cima tem que, tem que cortar a malha ali agora, essa parte aqui ó, tem a malha lá em cima, só cortar ela para pôr a capa aí em cima, aí como é que fica, tá vendo? Prontinho né, projetado né, até lá em cima, dessa forma vai ficar lá, vai ficar aquele outro lado, vai ficar ó, é isopor isso aqui, isso tudo é isopor, entendeu? Isso ali também, ó, eu tenho um vídeo aí mostrando eu fazendo, acho que é um vídeo do sorte, tenho um vídeo aí mostrando como é que eu fiz isso aí. Fiz as coluna ali do lado também, ó, fechando os canos, fiz as coluna lá, ó, já tá pintado, projetado também, né, lá já tá tudo pintado. Isso aqui é uma viga, um pilar falso, olha lá o outro pilar falso, ó, isso aqui é um bloco de um metro de EPS, frisada, tá vendo? Filé, vou mostrar depois tudo como é que ficou pronto, mas é basicamente assim, né, que nem aqui já tá pintado, projetado, tudo. Então, isopor, tratado com malha e basicote, isso aqui também volume de bloco de EPS, né, isopor, tratado com malha, isopor, isopor lá também já, tem aquela parte lá que eu mostrei já. Uma demão, aí vamos passar mais uma demão e dali o isopor sem o tratamento que a gente tá aplicando agora. Parte do isopor sem o tratamento. Fica filé, top de linha. Olha lá, dá pra ver lá que tá tudo, mas fez com os recortes que sobrou, deu certinho a medida. Depois bater uma linha, cortar certinho, fica que nem aquele ali, né, retinho. Olha, ó, pintado e aqui sendo construído ainda. Eles deram uma enrolada pra definir essa parte aqui, aí fizeram a definição agora e já estamos fazendo. Hoje, sabadão, pensei em vir trabalhar domingo, mas vou deixar pra segunda-feira, faltou as peças, hein. Valeu, beleza, depois vou mostrar no próximo vídeo como é que ficou tudo pronto, pintado, bonitinho.